Sou eu que te lembrei Pra que ouças minha voz É verdade o que tu pensas em mim Que me amas É incrível viver Quem sou eu É que te lembrei de mim Pra que ouças minha voz É verdade o que tu pensas em mim Que me amas É incrível É só a liberdade É só a liberdade Sou amigo de Deus Sou amigo de Deus Sou amigo de Deus E eu Sou eu que te lembrei de mim Pra que ouças minha voz É verdade o que tu pensas em mim Que me amas É incrível É incrível É incrível Eu sou amigo de Deus Eu sou amigo de Deus Eu sou meu amigo, eu sou meu amigo, eu sou meu amigo, eu sou meu amigo Deus e glória, oh Jesus, eu sou meu amigo Deus de glória, poderoso, teu amido ver Deus de glória, poderoso, nosso amigo Deus de glória, poderoso, teu amido ver Deus de glória, poderoso, teu amido ver Eu sou amigo de Deus, sou amigo de Deus Sou amigo de Deus e Ele é meu Eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus Eu sou amigo de Deus e Ele é meu Eu sou amigo de Deus e Ele é meu 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 Obrigado.